Toma a mão, Senhor Capitão, espalda na cinta de neite da mão. Toma a mão, Senhor Capitão, espalda na cinta de neite da mão. Toma a mão, Toma a mão, Senhor Capitão, espalda na cinta de neite da mão. Toma a mão, Senhor Capitão, espalda na cinta de neite da mão.